Detonação do torpedo acústico em dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Verificando a fonte, localização a uma hora. É enorme. Seria o exílio. Certo. O sinal acústico não é do exílio. É um navio de guerra de Zit destruído. Equipe do Sonar, continue atenta. Last Exile Episódio de hoje, Contra a Tarte Versão Brasileira, Álamo O sinal acústico não é do exílio. 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 Esse é o último. Muito bem, pessoal. Pegamos emprestado alguns torpedos tipo âncora do Urbanus. E usaremos para capturar o exílio. Sabemos o formato do alvo? É recoberto por um casulo. O sistema de defesa do exílio é realmente brutal. Sejam muito cautelosos. Os courriês 3 e 4 farão o reconhecimento. E o 1 vai liderar com a Tatiana e a Alistair. Entendido? Sim, senhora. No courriês 5, o Klaus. E como navegador, eu gostaria do Jill. Não posso. Não posso voar no mesmo céu que a Delfina. Eu me recuso. Jill, espera. Precisamos da sua ajuda. Hm. O que é isso? O que é isso? Algum problema, Al? Eu ouvi um barulhão. Era o torpedo acústico do Urbanus. Não se preocupe, Al. Tá legal. Ah, é mesmo. O bolo do tio. O navio tá em módulo de silêncio. Vão ficar bravos com o barulho. Bom, o senhor Brian estava me ensinando a fazer um bolo. Sem retorno de eco. Sem retorno de eco. Preparar, próximo disparo. Nenhum retorno de eco. Certo. Subcomandante. Está faltando verificar cinco setores. Entendido. Vamos pro próximo setor de busca. A toda velocidade. Acompanharemos. Quantos torpedos acústicos vocês têm ainda? Ainda restam três. Três? Faremos a localização, majestade. É claro que sim. Quer jogar? Não, o que foi? Agora não. A semana de aniversário começa amanhã. E a marca na testa dele logo vai desaparecer. Espero que consigamos resistir. Foi você que sugeriu para a Imperatriz de Anatorai que o Lorde Dio participasse da luta. Não foi? É, com a intenção de mantê-lo ocupado. Eu não vou. Onde está nosso hóspede de honra? O cigarro foi buscar ele agora. Sei. Nesse caso, posso descansar. Não precisa de ajuda aqui. Não, não pode ser. Não pode ser. Estamos perdendo a unidade. Maldita Guilta. Fiquem calmos. Faremos um pouso de emergência. É, tudo bem. Quem diria que aquele pássaro era tão bom? Quer saber? Essa comida faz o seu pelo do nariz crescer. Dessa vez, foram longe demais. Depois de tudo, vão morrer aqui. Eles não vão desistir assim tão fácil. Tem muitos veteranos experientes lá. Cinco dos nossos navios e dois dos seus afundaram porque a Guilda retirou as unidades Cláudia. Sugiro começarmos a operação recuperação de unidades de imediato. Efetuaremos essa operação às quatro horas do dia 13. Escolhemos essa data e hora porque coincide com a convenção da Guilda. Então, prefere observar a Guilda afundar a nossa esquadra um navio após o outro? Todos os membros da Guilda participam da cerimônia. É a nossa chance de surpreendê-los e vencer. Vamos aguardar. Muito obrigado. Oi. Em quem posso ajudar? Cadê o tio? Gil, você pode vir um pouco comigo? Depressa. Depressa. Calma, espera. Dez minutos para chegar no alvo. Distância do Urbanus, 300. O vento está forte. Cuidado para não colidir. Sim, senhor. Toda a tripulação alerta para busca acústica. Vem, é por aqui. Por que está tudo escuro? Doeu. O que é que você está querendo, hein? Feliz aniversário para você. Será que sabe o significado de aniversário na Guilda? Este vinho está guardado há algum tempo. Gil? Eu não sabia que você bebia. Eu sei lá, mas nós com certeza. Tome, um presente. Mas por que o presente? Não faríamos isso com um membro da Guilda, mas agora você é um dos nossos. Toma. Lembre-se que o que vale é a intenção. Essa aqui é a melhor água que eu já tomei. É melhor experimentar. Muito obrigado. Este aqui é o meu. Eu espero que não estejam velhos demais. E mel, mano. Tem bolo também. Experimentatil. Alguma coisa errada com o bolo? O gosto está ruim. Ele está delicioso. Que maravilha. Vamos beber. Ele tem razão. Que delícia. É? Não vai beber tudo, né? Ei, chegou a sua vez. Todos estão se divertindo. Ah, deve ser a maneira de vocês comemorarem a semana do aniversário. Eu estou com inveja. Tio. Eu não fazia ideia que você odiava tanto assim as flores. Não são exatamente as flores que eu odeio. Vamos pegar leve aí. É uma festa. Temos que aproveitar cada minuto dela. Vamos retornar ao módulo silencioso para outra busca acústica. Tudo bem. Vai ser uma festa silenciosa. Lançar torpedo acústico. Sim, Sian. Apareça, exílio. Que música é essa? Ah, fui eu que inventei. Desde quando você nasceu. Retorno de eco. Posição relativa, menos 15. Distância, 18 mil e se afastando. Potência total. 15 à esquerda. Precisamos da confirmação. Muito bem. O barulho do motor confere. É o exílio. Dá a impressão... De estar vivo. Last Exile. Last Exile. Um, dois, três. Desde quando você nasceu Sempre foi uma criança feliz E agora... Feliz aniversário, Jill. É legal. Seria ótimo se todos os meus aniversários fossem assim. Passando para módulo silencioso. Tem início a nossa missão de capturar o exílio. Tripulação, começar preparativos. Chegou a hora. Muito bem. Cada um para o seu posto. Vamos. Ei, navegador dos cinco. O que você está fazendo, parado aí? Mas eu... Põe o seu traseiro a bordo. Viu só, Lucila? Parece que alguém me deu uma ordem. Por favor, você pode me dizer Qual é a resposta correta numa hora dessas? Diga sim, senhor. Tente, Lorde Dio. Ah, tá bom. Tá certo. Sim, senhor. Maestrina Delfini. O Lorde Dio... Está a bordo de um navio não registrado e entrou no grande fluxo. Retire-o imediatamente. Como queira, senhora. Entende que Lucila pode tentar impedir você? Não se preocupe. Você é tão frio, cigarra. Por isso gosto de você. Eu realmente achava que o exílio não existia. Mas afinal, o que é esse exílio? Dizem que é o último navio de guerra. Ouvi dizer que mas parece uma criatura voadora enorme. Para alguns é o caixão de os deuses que criaram este mundo descansam. Se abrir, o mundo acaba. Ei, nobrezinho, o que você sabe a respeito? Nada de muito específico. A única coisa que a Delfini me disse foi para não chegar muito perto. Eita, chega de conversa e vá acionar o motor número um. Tudo bem. Bem-vinda. Que bom que nós vamos pilotar juntas. Coloco minha vida em suas mãos. O Klaus vai pilotar nesses céus. Como você também fez um dia. Traga Alves. Certo. Não se preocupe com as manobras. O motor tem que resolver. E agora? É o suficiente? De jeito nenhum. Se a gente partir assim, não temos nenhuma chance. Ah, eu não sei você, Klaus. Mas esse rapaz da guilda está me dando nos nervos. Nós temos que escutar o Dio. Ele já esteve no Grande Fluxo. Conhece o lugar melhor do que nós. Dá um jeito de voltar, tá bom, Klaus. É uma pena. Eu não poderia ir junto com você. Eu vou tomar cuidado para nós dois podermos ir lá juntos um dia. Não pode pensar assim. É justamente por causa desse sentimentalismo que você pode morrer. O vento sopra a uma velocidade brutal de 120 nós. 120 nós? Uma manobra errada e nós veremos a morte bem de perto. Tem certeza que vai ficar bem, Klaus. É só fazer o que eu disser e você vai ficar bem. Ei, escuta aqui você. Vê se trabalha direitinho no meu lugar. Ah, bom... Sim, senhora. Lançar unidades de reconhecimento. Entendido. Perdemos o Courier 3. Retirar de imediato. Klaus, não faça nenhuma loucura. Cuidado, Klaus. Não precisa se preocupar. Ele vai ficar bem. Não parece, mas ele é um bom piloto. Alves, você vem comigo? Eu preciso de um favor. Uma coisa que só você pode fazer. Uma coisa que só eu posso fazer? Cabo engatado no número 5. Cabo engatado no número 1 também. Despache os dois. Couriers 1 e 5 liberados para a partida. Entendido. Vamos. Entendido. Volta logo, Klaus. Nós estamos contando com todos. Estamos em pleno grande fluxo. Não temos essa sensação numa nave da Gilda. Não lute contra o vento. Vá no embalo das correntes. Courier 5, relatório. Pode falar você. Ângulo relativo 15, velocidade 135 nós. O cabo está enroscado. Continue nas correntes e manobre para este bordo. Para este bordo. Rimelma, você é fantástica. Não é para brincar. Se concentra na missão. Sim, senhora. Visibilidade 500, alva 335. Ângulo de desvio, menos 4. Courier 4. Localizamos o que poderia ser o exílio. Confirme. A posição foi confirmada. Não resta dúvida de que seja o exílio. Courier 4. Manter posição até a chegada de reforços. Entendido. Naf 5. Alvo há 10 horas. Está fora da rota. As correntes de vento nos levarão para onde queremos. Por favor, não interfira. Tio. Quando capturarmos o exílio, precisa dizer a charada. Cabo remanescente é 500. Solicito que tente nos levar mais perto do alvo. Positivo. 15 à esquerda. Notificado o punch. Já ouvimos. Velocidade máxima. Entendido. Velocidade máxima em frente. Qual é o problema? Acha que ele vai se dar bem sozinho lá? Quero que o Lorde de Hill faça o que quiser. Mesmo assim, parece que ele se superou esta semana. O que foi? Por que essa cara? É isso aí, Melman. Você aprende rápido. O exílio deve estar perto. Toma cuidado. Teremos turbulência logo adiante. Temos o visual do Corrie E4. Exílio localizado. Também estamos perto. Prossigam com a missão. Tudo bem. Lá está ele. Corrie E4, começando a aproximação. Entendido. Entendido. Liberar torpedo. Ele apenas resbalou. Perdemos o Corrie E4. O exílio se defendeu. Toma cuidado. Tarde demais. Parece que nós somos o próximo alvo. E Melman! Vem pegar a gente, vem? Não é hora para brincadeira. Parece que não adianta lançar torpedos na superfície. O que fazer? É muito simples. Está vendo os cubos? O torpedo precisa entrar por baixo daquelas fendas. Que fendas? Alvo confirmado. Corrie E1, iniciando a aproximação. Alistair, prepara a torpeda. Positivo. Fogo! Nada a ver. Tatiana, tudo bem? Corrie E1, retorne à base. Ainda podemos dar apoio. Podemos dar um jeito sem o seu apoio. Já vai ser difícil voltarem à base. Tomem cuidado. Tatiana. Entendido. Corrie E1, retornando à base. Tchauzinho. A partir daqui é por nossa conta. Tio, hora de preparar a munição. Positivo. Corrie E5, começando a aproximação. Voltamos com você. Por aqui tudo pronto. É agora. Tudo bem. Será que o Corrie E1 existe? Com certeza. É só pilotar. Lá vem ele. Tio, o torpedo. Agora! Tio, agora! Tio, potência total. Entendido. Conseguimos! E não, mano! Que tal isso, Delphine? Missão efetuada pelo Corrie E5. Retornando para a base. Eu não acredito que conseguiram. Nem eu. Conseguiu! Pessoal do Converse podem lançar âncoras. Sim, senhora. Precisamos conversar. Aqui está. É a charada. Leve junto com a carga. Tem certeza disso? Paguei minha dívida com o Marius. Agora me considero livre. Quero que se transfira para o Urbanus. Se acha que vou deixar o Silvana, está enganado. Como quiser. Mas saiba que não aceito mais ordens da Imperatriz. E um conselho da subcomandante. Com certeza. Os cabos já estão presos no exílio. Comece a recolher. Desde quando você nasceu, sempre foi uma criança feliz. Você tem que ver. Amém. 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 Desde quando você nasceu, sempre foi uma criança feliz. Aconteceu alguma coisa? E agora nós vamos dizer, parabéns pra você. Próximo episódio, O Destino do Dio. Você estava demorando demais para voltar, então resolvi vir te buscar.